Olá meus amores, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho da notificação para vocês não perderem nada do que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê, é muito fácil de fazer, um ponto bem simples, mas fica uma peça muito bonita e também muito confortável. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha, a tex dela é 295 e também ela é 100% algodão. Vamos utilizar também uma agulha número 2 milímetros. Durante o vídeo eu vou deixar o tamanho em centímetros para que vocês possam fazer com qualquer tipo de linha ou lã que vocês desejarem e também a agulha que vocês tiverem em casa. É bem fácil de aumentar ou diminuir a peça, deixando o trabalho no formato e no tamanho que nós desejarmos. Esse tamanho feito no vídeo vai servir de 0 a 3 meses, mas como eu falei para vocês, tem como aumentar a peça. Então, vamos lá aprender juntos mais esse trabalho muito lindo. Nós vamos começar fazendo um cordão com 31 correntes. Dessa forma, vou fazer todas elas e já volto. Depois de fazer as 31 correntes, vamos laçar a agulha e vamos começar a trabalhar na segunda correntinha. Fazendo meio ponto alto. Laçamos a agulha e tiramos todas as laçadas de uma vez só. Laçamos a agulha. Na próxima corrente, fazemos meio ponto alto novamente. Laçamos, no próximo ponto, repetimos. Dessa forma, vamos seguir fazendo por toda a carreira. Ao finalizar essa primeira carreira, nós ficamos com 30 pontos e um total de 10 centímetros de comprimento. Quem quiser aumentar a peça, é só medir o tamanho do pé da criança ou do adulto que nós vamos fazer, né? O sapatinho. E fazemos essa quantidade de pontos. Então, essa parte nós medimos na sola do pé para sabermos o tamanho do pé da criança ou do adulto. Agora, vamos fazer duas correntes. Viramos o trabalho. Laçamos a agulha. E vamos começar a trabalhar pegando apenas essa argola de trás do nosso ponto. Então, aqui eu faço, novamente, meio ponto alto. Laço a agulha. Agora, ao invés de pegar aqui os dois fios, nós vamos pegar apenas um. E fazemos meio ponto alto, ficando esse relevo aqui na frente do trabalho. No próximo, fazemos a mesma coisa. Meio ponto alto. E assim, nós vamos seguir fazendo por toda a carreira. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto, nós vamos fazer em cima dessa corrente que nós temos no final da carreira de base. E nós ficamos aqui, novamente, com 30 pontos. A mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Fazemos duas correntes de subida. Laçamos a agulha. E vamos repetir o que fizemos na carreira de baixo. Então, no próximo ponto, fazemos meio ponto alto, pegando apenas o fio de trás. Então, aqui nós temos esses dois fios. Vamos trabalhar apenas com esse aqui de trás. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo mais esta carreira. E quando finalizarmos esta, vamos ficar com a mesma quantidade de pontos das carreiras anteriores. Depois, fazemos duas correntes de subida, como fizemos aqui nessas duas carreiras. E vamos continuar fazendo mais carreiras, né? Igual estamos fazendo aqui, por aproximadamente 11 centímetros de altura o nosso trabalho. O número de carreiras vai depender da largura do pé. Então, nós vamos fazer a quantidade de carreiras necessárias para abraçar o pé do bebê ou o pé do adulto que nós estivermos trabalhando. Eu vou fazer esses 11 centímetros de carreiras e já trago pra vocês. Fiz aqui, então, os 11 centímetros de carreiras do nosso trabalho, ficando dessa forma. Um trabalho muito bonito, né? Nós temos aqui esse relevo dos pontos que fica um trançado muito bonito, que dá um destaque muito grande a nossa peça. E também fica muito confortável, né? Deixa a peça mais fofinha. Agora, eu cortei o fio, coloquei essa agulha de costura. Agora, vou passar por dentro desse último ponto. Pra finalizarmos, assim, essa parte. Agora, nós vamos dar início à costura do nosso sapatinho. Vou virar desse lado, aqui, na lateral do nosso trabalho, onde essas tranças ficam na vertical, né? do nosso ponto. Aqui, eu vou passar a agulha, fazendo um zigue-zague entre os pontos. Dessa forma, até chegar nesse canto. Depois de passar por entre todos esses pontos, vamos puxar o nosso fio. Agora, vamos escolher um lado como sendo o lado avesso e outro como sendo o lado direito. Eu vou escolher qualquer um dos lados aqui, porque os lados ficam muito parecidos, então, não tem muito problema. Eu vou puxar bem essa parte. Esse fiozinho é o fio do início do nosso trabalho. Podemos aqui fazer um nó, esconder ele entre os pontos e cortá-lo. Aqui, então, vamos puxar bem. Vou passar pra esse lado a agulha pra nós fecharmos essa parte. Quem quiser fazer mais alguns pontos aqui na frente, pode também fazer pra ficar mais justo, né? Essa costura, tá? Então, podemos fazer mais alguns pontos aqui aleatórios. E fecharmos melhor essa parte. Agora, vamos dar início à nossa costura aqui em cima do pezinho do bebê. Então, eu vou pegar dois pontos de cada lado. E vou passar a agulha. Quem quiser fazer a costura de outra forma, também pode. Como ficar melhor pra vocês? Eu tenho o costume de sempre fazer assim, dois pontos de cada lado ou um ponto de cada lado, né? Geralmente, quando estamos costurando a solinha, eu prefiro fazer um ponto de cada lado pra que a costura não fique muito grossa. Mas, aqui, na parte de cima do nosso sapatinho, não tem problema nós fazermos a costura um pouco mais grossa. pra que até fique mais firme no pezinho do bebê. Então, dessa forma, eu vou seguir fazendo até aproximadamente metade aqui do pezinho, né? Do nosso sapatinho, tá? Eu vou costurar mais ou menos até metade. Chegando aqui, eu vou fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e cortá-lo. Depois de finalizar essa parte de cima da costura, eu vou pegar mais um pedaço de fio e vamos costurar agora a parte de trás do nosso sapatinho. Então, aqui, eu vou deixar um pedacinho pra nós irmos finalizando esse fio aqui na costura mesmo. Então, eu deixo aqui em cima e vou passando a agulha entre os pontos. Pode ser feita da maneira que vocês desejarem. Assim, eu vou fazer até chegar nesse canto aqui. Chegando nessa parte, nós vamos fazer da mesma forma. Fazemos um nó, escondemos o fio e cortamos. Depois de finalizar as costuras, nós vamos virar do lado direito, adaptar ao pézinho do bebê e também enfeitar da maneira que nós desejarmos. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. Eu coloquei esse laço de enfeite, mas vocês podem fazer qualquer tipo de enfeite. Às vezes, até um laço de crochê vai ficar muito bonito também. Eu tenho aqui no canal um laço feito de crochê, onde eu ensino vocês a fazerem certinho. E vocês podem colocar também uma fita entre os pontos aqui e amarrar aqui na frente do pézinho pra fixar melhor no pé. Fica um trabalho muito bonito e também muito confortável no pézinho da criança. Podemos utilizar para dormir, para sair, podemos fazer de várias cores, né? Tanto para meninos quanto para meninas. Podemos utilizar de várias formas. A sola do nosso sapatinho fica dessa forma aqui, tá? Então, fica bem certinho, se adapta super bem ao pézinho da criança e não machuca. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.